Hã, 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 hã Tô junto com a amiga e foi lá pra cá Dá pra geladeira, pega, capulabá Depois dos cortes, ela ficou animada Fique sabendo que você é mó criada Já pode ficar pelada, não repara Minha casa tá bagunçada E tá travada no meu chão, ela destrava Ainda mais que você tem cara Ainda mais que você é uma danada E a rede de intima! Minha casa tá bagunçada Se tá travada no meu chão, ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada Tô te ama criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveita do que o esquenta É a que vai abraçando Vai abraçando Vai abraçando Vai abraçando Vai abraçando